Estamos no mês da campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul. Foi criado na Austrália em 99, quando um grupo de amigos resolveram deixar o bigode crescer para lembrar as pessoas sobre a conscientização do câncer, em geral, da saúde do homem. E as mulheres desse grupo de amigos resolveram vestir a roupa azul também para a conscientização do câncer. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Urologia resolveu adotar o Novembro Azul como o mês de conscientização da prevenção e diagnóstico precoce de câncer de próstata. É importante a gente lembrar que não é só no mês de novembro que o homem deve se preocupar com a saúde e com o câncer de próstata. A rotina deve ser feita ao longo de todo o ano. Então, os homens devem se preocupar em fazer a rotina ou se tiver algum sintoma ao longo de todo o ano, não somente em novembro. A próstata é uma glândula que fica na saída da bexiga. Por dentro dela passa a uretra e ela é responsável por produzir o esperma. O câncer de próstata, ele nasce na cápsula prostática. Então, ele nasce na casquinha dela. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido à doença, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial. Então, o câncer de próstata, normalmente, não dá sintoma. E se ele der sintoma, aí já é um câncer de próstata muito avançado. Então, é um erro o paciente achar que só porque ele não tem sintomas, que ele não vai procurar o urologista. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. Em 2020, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, foram registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata e quase 16 mil mortes causadas pelo tumor. Um é o exame de sangue, que é o PSA. O PSA é uma proteína produzida pela próstata. E qualquer modificação na arquitetura da próstata, o PSA vai para o sangue. Então, não é só o câncer de próstata que aumenta o PSA. Se o PSA vier aumentado, pode ser uma série de doenças. Mas o câncer de próstata aumenta. E o TOC? Os pacientes perguntam, mas até hoje não existe outro exame que substituir o TOC? O homem já foi para a lua, a tecnologia... Não, não existe. Porque o TOC é um exame sensorial. O médico vai palpar a próstata do paciente. Se tiver um caroço, um nódulo, a gente já diagnostica no ato. Então, é importante sim realizar o TOC. Esses dois exames, juntos, servem para a gente diagnosticar a grande maioria dos tumores da próstata. As visitas médicas devem ocorrer anualmente, a partir dos 45 anos de idade. O exame preventivo é fundamental para o diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura do paciente. Hoje em dia, com o TOC, o PSA, a gente diagnostica mais ou menos 80% dos tumores em fase inicial. E se a gente está diagnosticando os tumores em fase inicial, a cura é muito grande. Uma coisa que nós estamos vivendo, que foi a pandemia, a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, e a gente tem observado que os pacientes que deveriam fazer a sua rotina de TOC, PSA, ficaram com medo de sair de casa e não fizeram a rotina, não foram ao médico. E a gente está vendo um crescimento grande, não só de tumores da próstata, mas tumores de bexiga, que não foram diagnosticados precocemente. Então, o câncer de próstata, a gente está pegando nessa fase agora, tumores mais avançados, devido ao paciente não ter feito a rotina durante a pandemia. O tratamento para quem identifica precocemente o câncer de próstata, chega ao índice de cura de até 90%. Por preconceito, muitos homens ainda deixam de fazer o exame de TOC retal, e se expõem aos riscos da doença. Eu sempre falo, o seu preconceito não pode ser maior que a sua preocupação com a doença. Então, a rotina deve ser feita anualmente. O tumor da próstata é um pouco indolente, ele cresce mais lentamente que outros tumores. Então, dessa forma, se a gente fizer a rotina anualmente, se o câncer de próstata aparecer entre um ano e outro, a gente consegue diagnosticar perfeitamente o câncer precoce. O exame de TOC retal não afeta a masculinidade e só demonstra o cuidado do homem com a sua saúde.